final de tarde galera caiu o farolzinho no chão a volta com os cachorrinhos aqui ó ó eita neguinha lá no pasto neguinha neguinha aqui ó o pitoco a caipira como é que fica contente o pitoco já cansou o pitoco ele fica só amarrado no quintal né por causa que na onde for um portão de correr olha que alegria onde vou por um portão de correr é só chave ainda né fiz um coisa de tela lá mas a caipira neguinha fica solta aí mas o pitoco coitado fica só amarrado então dá uma voltinha com ele a felicidade meu deus do céu neguinha 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 aqui ó só no quintal quando sai para andar eu quero rir a caipira chamou ela vem morrer em riba mas os outros dois lá continuam cansar né né nega o ô moito dói o caipira doida e não aguenta aí no baque deles não em a já se arreia na ré a fala aí o sol velho já se foi dia 6 e lá vai fumaça tá voltinha na estrada de chão ó ó vem lá olha que legal a neguinha ali ó caipira pitoco velho já tá moadão em coitado fica só na prisão a neguinha lá quem fala que quando eu peguei essa cachorra a chance tava só um osso 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 ela veio eu achei que eu nem consegui recuperar ela tá lá no pasta lá nem consegui recuperar ela tava com três semanas largada a turma tava tirando cana numa usina e a frente lá um amigo meu frente da que trabalha na frente da usina pegou e falou falou pra mim lá tem uma cachorrinha assim assim você que gosta de animal só que ela tá bem debilitada acho que ela pariu no mato os fiotos devem ter morrido ela deitou aqui não levanta mais e a gente dá resto de marmita pra ela mas ela não aguenta aí eu falei ah pode trazer peguei trouxe ela neguinha olha lá vai correndo no pasto trouxe ela galera o rapaz trouxe ela na casa dele ele trabalhava à noite aí de manhã cedo ele falou tá em casa aí fui lá com o carro correndo foi o dia da minha folga peguei ela chameu com um amigo meu chamei não mandei mensagem pra ele ele falou ó você dá isso e isso e isso pra ela tá beleza aí ela deu uma fortalecida conversei com um amigo meu que é veterinário fui na veterinária dele fizemos um tratamento nela hoje veio a cadela não fala podia ter tirado um vídeo de quando ela chegou eu não subi não de moto mas a bicha é top demais em um só capira e ela é a cachorra que ela tava alongada galera ela tava quando ela tá ela ficou no mato 34 semana no mato então aprendeu caçar sozinha aprendeu se alimentar mas como ela pariu né eu creio pra mim que ela pariu os filhotinhos morreu e ela se debilitou né que tive que fazer tratamento para ela jogar bagaceira pra fora e mais isso e aquilo e foi um gastou um bom dinheirinho com ela mas a caipira não se dá muito bem com ela a caipira tem muito ciúme às vezes eu a gente quer fazer um carinho nela e isso e aquilo a caipira vai já quer brigar olha a diferença essa cadela quando veio pessoal vocês falavam assim vai morrer eu também falei hoje dá gosto de ver a gosto de ver o bichinho a felicidade e vou fazer isso mais várias vezes porque o bichinho merece eu também tenho que tomar vergonha fazer uma caminhada ai ai mas é galera mas hoje hoje eu quase apaguei viu pessoal hoje eu quase apaguei nossa hoje uma doidura lá pegar um vídeo remédio tava com muita dor de cabeça não tava aguentando mais tava até tonto peguei o vídeo remédio estampei e virei na uma garganta apaguei apaguei acordei agora à tarde se eu visitar com o vizinho meu ele falou rapaz você acordou porque foi por sorte de deus aí foi o que você fez aí fi é pregoso infartar pregoso morrer mas tá bom deus sabe o que faz olha lá pessoal isso é uma benção de deus ó ó que maravilha pena galera que o que tá acontecendo muito eu vou num assunto agora que eu lembrei olha isso pessoal que fuma pessoal meu irmão trabalha na usina eles estão 24 horas apagando fogo pessoal que fuma pessoal verde estrada ó vocês estão vendo seca pessoal só seca aqui tá com mais de cento e poucos dias sem chover tá um desespero pessoal tá um desespero a cidade aqui é toda hora foco de fogo e as usina em volta só fogo 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 e pessoal que fuma bituca de cigarro joga pessoal com esse sol que tá temperatura mais de 40 graus sensação térmica 45 44 graus ele não tá nem aí nego tá tacando fogo pessoal tá fazendo regaço gente não é isso não é assim galera vamos parar com isso vamos preservar a natureza para com outros põe fogo de propostal ó ó aqui pessoal é a mina e tem muita preá aí ela tá que tá ali ó o que fica com as preá e a caipira aqui ó vou aproveitar o embalo e já vai escurecer logo a estradona que aí está dando que eu passo de moto de tobata parei de filmar a toba até não andei mais galera né vendeu o gado do sítio só tem a cristal lá que tem uma mina também galera minona velha antiga o aí fizeram a loucura aqui de põe a de essa mina ela vazava água aqui galera ó vazava água nesse buraco aí ó aí fizeram a loucura de abrir aqui ó abri aqui aí ó agora tá vazando água aqui ó ó as águas aqui ó sei pra que é isso que a pessoa não entende mexer nisso aqui ela mais é o ela vaza água aqui em cima aqui ó essa mina aqui tem meu final do voo morreu com oitenta e poucos anos gatinhava já tinha essa mina anos e anos pessoal vem pegar água aqui mas agora não dá porque fui um pouco curioso fazer aquela loucura ali olha galera deixa eu fechar esse trem aqui né aqui que tem gado com a mão só filmar não é fácil não mas então pessoal é isso aí olha lá neguinha lá na frente então olha o pitoco pessoal um excelente começo de noite aí agradecer muito a jesus cristo agradecer ao nosso deus por a gente tá com saúde e essa daqui ela dá uma carreirinha e volta no meu pé tá com saúde a gente tá com a priá correndo lá no meio da rua olha que legal cachorro eu achei que deu nela no meio da tabu ela correu do outro lado da rua então agradecer a deus glorificar ele cada segundo cada instante mas é lindo de se ver né olha escurecendo olha o barulho da cigarra ali em cima tem uma matinha e você pode ver que só em volta dela sobra que arão seco só na terra aqui é que é vajão aqui ó tá boa ali em cima tem um açude enorme tá secando muito também pessoas pegam fogo no lugar daquilo ali pessoal maldoso que vai tacar fogo uma preservação enorme ali ó bem dizer dentro da cidade perdido olha que lindeza aqui pessoal mas na próxima baixada lá já é o sítio dos meus sobrinhos pertinho 1.300 metros por aí trombo de pouco trombo de pouco mas é assim pessoal assim ah quem tá ali ah quem tá ali a neguinha ó salzão já foi-se embora e noitinha vem chegando escuta os barulhos da cigarra e a galerinha aqui ó e a galerinha aqui ó eita meu Deus do céu espalhar a mente dá uma voltinha esses aqui são amigos né esses são amigos morre por causa da gente sabia às vezes tem uma cobra uma serpente qualquer coisa aí eles dão uma vida por causa da gente vai em cima não tem boca olha sempre fui assim galera sempre gostei dos bichinhos talvez e eu se eu fosse uma pessoa que tivesse condições eu tinha os bichinhos que eu achasse carente eu tinha coragem de pegar mais e de levar e cuidar que bichinho tem juízo o pessoal ainda maltrata ainda faz as ah sei lá sabe ser humano é deveria nem tratar como ser humano nem como bicho também tem alguns que sem comentários né é isso aí galera fiquem com Deus a árvore na seca secou esturricou fiquem com Deus Jesus Cristo no coração de todos na paz do Senhor olha lá lá no finalzinho as luzes da cidade ali um sítio ó tudo seco tudo torrado e é isso aí noite chegando agradecer e aí caipira para peitos tchau obrigado